Música São Caetano 0, Grêmio Osasco também 0 Cássio domina de costas, solta pra Esley Chega por baixo, pra tocar nela o Danilo Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. Mendes acha bem o Danilo. Tem que voltar mais ligado. É o que parece que vai voltar o Grêmio Osasco. Ele tá jogado agora de linha de fundo. Dedé toca pra trás. Pra Kleber. Vamos lá. Vamos lá. As equipes atacando mais. Porque o resultado de empate não é bom pra ninguém. Danilo vai tentar lançar para o Geninho. Xuxa. Lança a frente. Danilo bem posicionado. Dudu Mazão pede. Tá contra golpear o Rio Branco. Danilo com o Robertinho. Com o Robertinho. Chega por baixo o Danilo. Partidaça do Danilo. Partidaça do Danilo. Aí não estreia bem não. De primeira pro David Denner. Clésio. Aí chegou bem também. Me parece o Danilo. Doutor de meio de campo. Fábio Bahia. Danilo bem na interceptação. Na partida de hoje. Impressionante. Cássio no cruzamento. Ela vai sobrar na direita. Marcelo Soares. Afasta Danilo. Doutor de meio de campo. 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 Marxinha! A briga com ele ali é do Danilo. Tenta arrumar sua casa aqui atrás do Osasco. E a saída aí do amigo do Bruno Fran. Ali no meio o Danilo, do lado de lá ele tem descendo o Wallace. Paulo, devolve para Geninho. Encosta o Danilo, recebe. Vai tentar a arrancada sozinho o Danilo. João Paulo, no giro. Tenta arrumar sua casa. O cruzamento, ela passa por todo mundo. Sobrou, bateu, tira Danilo. A bola bate nele. Tenta arrumar sua casa. Tenta arrumar sua casa. Tenta arrumar sua casa. Tenta arrumar sua casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri